Você tem um sangue bem? Sim. A gente tem que entrar aqui. Fui. Falando em casa. Fui. 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 ó ó ó ó ó ó ó ó ó o 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